Olha, como eu não sei que dia vai começar as aulas de Senai, e eu vou deixar como se fosse a partir da data de hoje aqui, tá? E daí a data do retorno coloca do dia que você vai voltar aqui. Pronto. Gente, isso. Então, vamos lá. 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 Então, vamos lá.